Estou aqui no programa Economia Verde, na rede Cacau, com meu amigo Alisson Mendonça. Faz parte de uma, só o sobrenome Mendonça que está na região, já tem uma tradição, já tem um peso tradicional muito forte. Mas Alisson fez a história dele própria, para quem não conhece Alisson, porque ele está falando só para a região, está falando para o Brasil todo. Alisson fez uma história muito particular, porque ele vem de uma família de latifúndios, de uma família tradicional, mas uma pessoa que sempre tem ligado a movimentos progressistas. Não só enxergando a sociedade por um prisma, não do coronel do Cacau, mas do trabalhador do Cacau. O cara que estava lá carregando a saca do Cacau na cabeça, sempre com movimentos progressistas, com esquerda, com movimentos sociais, e fez uma carreira política tão bonita, faz uma carreira política tão bonita, que seja a legenda que ele esteja, que ele consegue ter a carreira dele como advogado, como político, como público. Mas o que eu gosto mesmo de Alisson é quando ele posta no Facebook, aquelas imagens dele com a enxadinha lá, e mostrando a graviola. Esse cara não produtou raiz de verdade, ele não perdeu a raiz, não ficou só naquele discurso, que o meu avô tinha, que o meu pai tinha, não, ele é pé no chão mesmo, cara, raiz, raiz mesmo, planta, colhe. E fala um pouco desse tripé aí, Alisson, produtor, homem público, advogado, e como é que você percebe nessa visão macro que você tem, Alisson, esse momento da região, dentro dessa perspectiva do que eu bato sempre, a economia verde? Que bom, Cleber, estar aqui, como é a primeira vez que estou falando aqui para a TV Cacau, com toda a relação que tem com o Cacau, mas nunca tinha tido essa oportunidade. Eu estou repetindo, como você disse, aquela coisa de estar dentro da roça, cuidando da lavoura, junto com os nossos colaboradores, foi isso que nos deu a nossa riqueza, não é verdade? Foi a dedicação, o cabrucar das matas, não estar perto na lavoura, não estar ao lado dos trabalhadores, é quem formou a nossa riqueza. Então, a gente, nossa região precisa valorizar mais o trabalhador rural. Foi esse que enfrentou as onças, foram eles que enfrentaram as cobras peçonhentas, as picos de jaca. De três metros. Exatamente, sem energia, sem estradas, sem escolas. A realidade é outra, hoje, a gente tem um desafio pela frente, a vassoura de bruxa nos impactou de forma muito negativa, mas não nos desanimou. Hoje, a tecnologia nos apresenta algumas soluções para a gente enfrentar isso, e, sobretudo, conservar a nossa mata atlântica. Ninguém produz cacau no bioma mata atlântica, só nós, só a gente. Esse diferencial ninguém tem no mundo. E esse desafio só será enfrentado com financiamento. Não é mais a boa vontade só, não é mais o estar na roça a semana inteira, é financiamento. Plantar cacau não é barato. Aplicar as novas tecnologias são o desafio. E o desafio maior é aplicar essa tecnologia dentro da mata atlântica. É isso que me morre. É a gente conservar a nossa mata para ter o diferencial do nosso fruto. E a gente assistir que existem investidores cada vez mais antenados com produtores que têm compromissos ambientais. É interessante e é esperançoso. Eu acredito que com muita dedicação, com financiamento, com recursos, com financiamentos com juros mais baratos, com financiamentos que obedeçam o perfil de cada agricultor, nós somos diferentes. Tem grandes agricultores, médios agricultores, pequenos agricultores, tem agricultura familiar. É importante que a gente faça essa diferenciação e que essas linhas de financiamento obedeçam essas diferenças. Então, eu estou muito esperançoso com isso e aposto tudo no cacau. Você participou de um bate-papo aí com a Ecoagro, com a ACE, ajudando esse desenho, esse entendimento. Você deu uma verdadeira aula prática sobre o tema. Até porque, como eu falei, você tem uma formação acadêmica e social, mas é um cara da prática do cacau. Como é que você percebe a viabilidade desse desenho se desenrolar e a adesão de proprietários que realmente estão no campo? Como é que você percebe desse desenho de operação estruturada? Que é a grande diferença quando a gente fala assim, operação estruturada e crédito. Nada mais é com operação que não é empacotada. Quando você vai no banco comercial, você vai citar nome não, mas no banco vermelho e branco, ou no banco azul e amarelo, das quatro letrinhas lá, você vai até aquele pacote de crédito. O mercado de capitais permite desenhar. Tem que sair a safrinha, tem que sair em tal época, tem que ter a revolvência. Você desenha para o produtor. Como é que você percebeu esse desenho? Você já tinha participado de algum desenho de operação de crédito assim? E como é que você percebeu esse bate-papo nosso com a Ecoagro e com a ACE? Você se sentiu ouvido? Sim, meu papel aqui, nessa roda aqui, é exatamente esse. É dizer quem somos, quais os desafios que nós enfrentamos, qual é o perfil do agricultor. É esse meu papel aqui. Então, a gente construir essa forma de financiamento é fundamental. A coisa não pode ser um pacote pronto para os diferentes. Isso é tratado de forma desigual ou desiguais, para que você tenha operações que não fiquem com as operações do passado e que a gente não tenha condições de fazer frente à sua liquidação. Então, é importante o pequeno produtor, o médio produtor não pode perder o crédito, ele não pode ter seu nome negativado e se atirar em linhas de crédito que não respeitam as suas peculiaridades, às vezes é um risco muito grande. A gente precisa calcular esse risco. Você foi muito feliz em um bate-papo nosso aí. Você falou sobre a Cabruca, porque a região não tem mais muitas fontes de secar, muitos rios de secar, muitos riachos de secar. E vejo você com essa preocupação da preservação florestal. Sua visão específica da Cabruca, com o sistema florestal em relação ao clima, em relação a... Eu sei sua preocupação social, você falou do econômico, agora é só para fechar um pouquinho do ambiental. Como é que você vê a percepção desse nosso corredor de Mata Atlântica e do clima e o cacau como agente de preservação? Eu aplaudo os investidores que querem plantar cacau a pleno sol, plantar cacau no oeste da Bahia e outros biomas. Eu aplaudo isso, eu acho bom a gente produzir cacau e o Brasil voltar a produzir cacau. Nós temos um déficit aí nas boageiras de 70 mil toneladas, é interessante. Mas eu acho que o cacau sustentável, é o cacau que vai durar uma vida inteira, é o cacau Cabruca. É esse sistema que é um sistema produtivo. A gente precisa conservar a nossa mata, a gente precisa criar um microclima para as nossas plantas, a gente precisa criar corredores florestais para a nossa fauna e preservar a nossa fauna. Nós não temos água suficiente para projetos de cacau a pleno sol, cacau e irrigação, isso é um sonho que eu não buscava. É como um modelo do financiamento. A gente tem que conhecer a realidade para não aplicar um financiamento que é bom. Para quem vai plantar cacau na lava, com pivô central, é um. O perfil do financiamento para quem vai fazer Cabruca é totalmente diferente. Então eu acho que esse diferencial da Cabruca e comparar a Cabruca com o cacau a pleno sol são duas coisas diferentes. De igual, só tem o fruto que é o cacau. Mas a tecnologia da Cabruca me atrai muito mais. Eu acho que é um cacau que vai agregar valor, o mundo está focado nisso, ninguém mais quer consumir produtos que não respeitem as relações de trabalho, que não respeitem as questões ambientais. Eu acho que a Cabruca tem esse perfil e o consumidor está percebendo isso na ponta. Esse valor ambiental dos produtos, o consumidor consciente, é um consumo consciente, que é um tripé. É o produtor que financia e que consome, tem que estar com o mesmo nível de consciência. Uma vez eu falei com o diretor do SOS Mais Atlântica, Mario Mantovani, que até que já foi entrevistado por Caliana, quando ele estava lá na COP, aqui na TV Cacau, e que a gente vai trazer para essa nossa construção do crédito estruturado para o cacau com a Ecoágua. Eu queria ter esse compromisso. Ele falou, Cléber, se as pessoas soubessem o custo... E antes, para falar uma coisa, ele não é vegano, tá? Ele come carne, de bolha, com os filézinhos de canha com ele. Mas ele falou, se a pessoa soubesse o custo ambiental, se tivesse embutido, o custo ambiental da pecuária, o uso da água, desmatamento, às vezes... É claro que tem uma grande parte da pecuária que já está adaptada, mas tem muita... Esse custo ambiental da pecuária, o filé tinha que ser mais caro. Com certeza. Então, a pessoa... E o consumidor perceber esse custo embutido, o custo ambiental, essa percepção do valor tem que estar na cadeia. Não é à toa que eu quero trazer Mário para essa discussão nossa aqui, porque ele foi muito feliz nisso. E no cacau é o contrário. Tem um valor, tem um serviço ambiental que o produtor presta e que não está sendo remunerado. Exatamente. Sequestra de carbono, por exemplo. E outra coisa que a gente precisa estar muito claro é quanto tempo dura uma lavoura de cacau a pleno sol, produzindo nove anos, dez anos? As nossas cabrucas têm mais de cinquenta anos. Quem está rodando essas boageiras aí é cacau cabruca. É cacau plantado há mais de cinquenta anos. Você tem... Só para ilustrar, tem um pé de cacau lá na fazenda Ipiranga, lá em Itacaré, lá em Pé de Baitaba, que meu bisavô plantou. Pé de cacau dessa grossura. E gente que tem produtividade de 80 roubas por hectare com esse tipo de cacau. Cacau antigo, Pará, Parazinho lá de trás. E quem deu essas condições dessa roça ser tão longeva? A cabruca. O abrigamento que a mata dá à nossa lavoura. É isso? Eu quero uma lavoura para a vida inteira. Eu quero que meus netos sejam cacauicultores, meus bisnetos sejam cacauicultores. Então, só isso só vai ser possível se eu plantar nesse sistema safra. Junto com o meu pé de caixá, junto com o pé de selo, junto com o louro e todas as espécies que formam esse tapete verde, que é a nossa mata atlântica. Alisson, só agradecer e peço aí só uma frasinha final sobre economia verde e cacau. Eu acho que tem tudo a ver. Acho que não dá para a gente plantar cacau, cultivar cacau sem estar envolvido na economia verde. É um desafio muito bacana e a gente está vencendo isso, produzindo chocolates maravilhosos. A gente precisa enfrentar o desafio do mercado de encaixar nossos produtos, que são os melhores chocolates produzidos no Brasil e estão sendo produzidos aqui na Mata Atlântica. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo.